Amoedo estava sumido, pelo menos eu nunca mais tinha mencionado, então achei que ele nem existia, mas o Amoedo veio com essa, Bolsonaro cultiva péssimas relações, peraí, deixa eu botar aqui a energia do Amoedo, Bolsonaro cultiva péssimas relações com quatro principais parceiros comerciais brasileiros, Estados Unidos, China, Argentina, União Europeia e não tem contato com líderes políticos, tá, então isso é a narrativa, bem low energy do Amoedo, agora vamos para a realidade, vamos para os fatos, Brasil e Estados Unidos nunca fizeram tantos negócios, ups, China é maior responsável por exportação recorde brasileira, ups, Comércio exterior brasileiro bate recorde de correntes, superávit e exportações, o fluxo está aumentando, a exportação está aumentando, tudo está aumentando com o mundo todo, ups. Bolsa tem melhor mês em um ano, dólar afunda 4,82% em janeiro, parece que o ano não começou muito bem para os abutres, após dois anos em queda, a produção industrial sobe 3,9% em 2021, ups, país criou 2,7 milhões de empregos formais em 2021, ups, por fim, contas do governo registram em 2021 déficit de apenas 35 bilhões de reais, o menor rombo desde 2014, isso logo depois de uma pandemia. Gente, parece que a economia está passando por uma despiora e infelizmente âncoras da CNN vão ter que dar essa boa notícia. Agora, o que é curioso aqui? Curioso aqui é que as narrativas não batem com a realidade e que essa turma liberal, entre aspas, do novo, do MBL, que adota a mesmíssima narrativa do PSOL, do PT, ignoram a pandemia para falar dos dados econômicos, que obviamente estão piores por conta da pandemia e da reação à pandemia. Reação esta, que vamos ver à frente cada vez mais questionada, que foi vendida como científica necessária por eles. E quem ousasse questionar era negacionista, insensível, assassino, genocida. Quem foi um dos que questionaram? Bolsonaro, que falava, gente, temos que olhar para a economia também. E eles repetiam, economia fica para depois. Quarentenem-se, isolamento sim, vidas precisam ser salvas e é só vida que importa. Saúde vem na frente. Todo poder a governadores e prefeitos que querem decidir qual gôndola do supermercado pode abrir. Que o bar tem que abrir de oito a duas, fechar, e não pode porque o vírus não opera de madrugada. Só opera de madrugada. Que tem que sentar e pode tirar a máscara, mas em pé não, porque o vírus só pega a partir de uma altura. Coitados anões. Ou não, quer dizer, os anões se deram bem nessa, porque sentado é que pode ficar sem máscara. Percebe? Então eles ajudaram a causar o estrago econômico, nós apontamos que ia acontecer, eles falaram que nós éramos negacionistas, genocidas por apontar isso e falar da economia. Vem o estrago e conforme previsto, eles fingem que não aconteceu pandemia, fingem que eles não pregaram as medidas que causaram estrago e condenam o governo Bolsonaro, que não teve nada a ver com isso. Que está apresentando números de recuperação cada vez melhores, porque a despiora está sendo rápida. E aí eles fingem que isso não existe e dobram a aposta nas narrativas. Bolsonaro vai dizer, é um párea mundial, vai ferrar o Brasil, ninguém vai mais fazer comércio com a gente. Ai meu Deus, ele criticou a China, o filho dele, meu Deus. E recorde de exportação para a China, muda de assunto, finge que não aconteceu. Liberais. Liberais. Estou falando de Partido Novo. Estou falando de MBL, não estou falando de PSOL. Ou será que estou? Ou será que estou?